Falar em possibilidade, existe ainda a possibilidade, segundo o que dizem, do Bonner se aposentar e sair do Jornal Nacional? Existe, existe, inclusive informações lá de dentro, a informação que a gente tem com exclusividade é justamente em relação a essa movimentação, a essa preparação que já acontece nos bastidores do Jornal Nacional, para que o William Bonner tenha sim um substituto. Tudo isso porque o Bonner está muito feliz, sim, ele gosta de fazer o jornal, mas as pessoas percebem que ele está com vontade de desacelerar, ele quer começar a cuidar mais da vida pessoal e ele tem alguns desejos de projetos que ele só conseguiria tocar se ele não estivesse à frente do jornal, que é diário, e ele ocupa uma posição que além de apresentador, ele é o editor-chefe. Então não era mais fácil ficar só como apresentador e deixar de ser editor-chefe? Porque o editor-chefe ele vai ficar o tempo inteiro ficando na vida emissora também. Não consegue, as pessoas sabem que é muito do perfil dele de tomar frente ali, é uma responsabilidade que ele já tem há muitos anos, ele até, comenta isso com as pessoas, a relação dele com a Renata é muito boa nos bastidores porque ela ajuda bastante ele. São muito parceiros, né? São parceirões ali, mas a TV Globo, ao perceber isso, já começou a organizar essa movimentação para que a médio e longo prazo, eles não tenham um impacto quando, de fato, o Bonner puder tomar essa decisão. Eles sabem que a qualquer momento isso pode acontecer. Inclusive, dizem que ele gosta muito de carro e que poderia ter um projeto no futuro. Carros antigos, mas caros, né? Caros. Coleções tipo Escort, não sei o quê, o Chevette, não sei o quê, é uma coleção gigantesca que falam que ele tem. Será que ele quer fazer algum programa de carros antigos? Dizem que sim, que ele tem vontade de produzir um projeto nesse segmento ou para uma plataforma de streaming do próprio grupo ou até mesmo para a TV, mas que é um assunto que enche os olhos dele, que ele gosta mesmo de falar e que no futuro ele poderia até se envolver com esse tipo de assunto, quando ele se aposentasse, vamos dizer assim, do jornal. Não vai se aposentar? É, do jornal. Ah, do jornal, mas editor-chefe entra que horas e sai que horas? Trabalha pra caramba, não é? Era melhor ele ficar só com um apresentador e larga que o editor-chefe. Porque ele cuida de tudo, tem que ficar lendo as coisas que não foi ele que... Mas dá sete da manhã às dez da noite. Mas aí pode ter uma redução de salário, a gente não sabe o quanto que ele, às vezes, está com dinheiro comprometido, parcela, esses carros todos que ele tem, PVA. Ganha mais de um milhão, então sem dúvida que tem dinheiro. Agora, a questão é que eles estão preparando os novos nomes. Quem são os indicados? Tem nome sendo preparado para o lugar do Bonner? Tem, mas saibam também que para a Renata Vasconcelos também tem já uma substituição. Como que ela vai sair? Não é porque ela vai sair, é porque a emissora já trabalha, com uma possibilidade de ter que fazer uma substituição no futuro por qualquer eventual motivo. É natural, a TV Globo trabalha, já faz tempo... Ah, deixa um stand by. Exatamente. E aí os nomes já estão escolhidos e eles começam a ser preparados, ou seja, participar mais ali da concepção do próprio jornal, de reuniões estratégicas, de alinhamentos que são feitos dentro do departamento de jornalismo da emissora, para que se precisar acontecer ali de fato uma substituição, a pessoa não seja pega de surpresa. E aí a gente vai revelar aqui em primeira mão esses nomes. A gente tem... Chega aí. ...dois nomes para o lugar do Bonner. O Bonner da mulher, eu já sei, eu não acho que há necessidade de fazer suspense. Da Renata Vasconcelos é Camila Marinho. A minha do céu. E ela está envolvida já ali. O sobrenome é Marinho, mas não é da família Marinho. Mas ela fez selfie, ela está envolvida no... Não, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Não tem nada, né, gente? Eu acho que é uma coisa melhor. Ela vai te chamar para cima, mas no caso não é ela. E aí, quem vai ser? Então, temos dois nomes. Para a posição do Bonner, Márcio Bonfim e Rodrigo Boccardi. Boccardi! A Cátia é fã do Boccardi, gente. Eu adoro o Boccardi. Tudo é Boccardi. Eu gosto do Márcio também, mas quando tem o Boccardi junto, eu prefiro o Boccardi sempre. Esse não é o Bonfim, não, gente. Esse é o Heraldo. Esse é o Heraldo. Que é ótimo também. O Heraldo também era uma boa. É, mas... Ele é muito bom. Tem um fato que pesa muito a favor do Márcio. É que ele vai muito bem lá no Nordeste, à frente do telejornal. E ele tem uma relação... Não, gente, esse aí não é o Márcio. É, a foto está errada. Ah, vocês deixaram o Heraldo pelo Heraldo. Ah, entendi. Então, o Heraldo o quê? Não, no caso do Márcio Bonfim, e eu estou falando do Márcio, porque ele tem uma relação muito boa ali com o time de redação do jornal. Quando ele foi já testado lá atrás, com aquele rodízio que eles estavam fazendo nas afiliadas, eles falaram, nossa, é impressionante como ele funcionou. Deu um match com a equipe de jornalismo do canal. Eu gosto mesmo. E a partir daí, começou a desenvolver uma conversa, que foi quando ele passou a ser escalado para substituir o Bonner aos sábados. E aí, tem dado muito certo e a emissora está satisfeita e falou, é um bom nome. O fato é que o Rodrigo Boccardi já está nessa fila há um tempo. E a emissora gosta do Rodrigo Boccardi e aposta muito que ele merece, sim, uma promoção. Que ele merece, sim, ganhar uma oportunidade no canal. E ele vem esperando isso já há um tempo. Quando teve aquela movimentação no Jornal Hoje, que o César Trale saiu, ali foi prometido para o Rodrigo Boccardi, uma promoção no futuro. Não a posição do Bonner, mas uma oportunidade maior. Para muita gente no jornalismo, ficou muito claro que seria, sim, o Rodrigo Boccardi, um nome a ser preparado para essa posição. Então, agora, a questão é, quem vai, de fato, ser o substituto do Bonner? Existe essa indecisão. Ou é o Boccardi ou é o Márcio Bonfim, se isso fosse acontecer nos próximos meses. O Boccardi e o Márcio Bonfim ficava como sendo o próximo da fila.